Viu os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura é verdade Felicidade Eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que libertando para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que me perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor? Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Pelo menos nesta vez Vê se me entende E coloque E coloque-te uma vez E coloque-te uma vez E coloque-te uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Só Deus sabe O que eu sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Eu já paguei Eu já paguei Eu já paguei Eu já paguei Só em seu corpo Só em seu corpo É que encontro Olha Eu já paguei 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 A saudade, e no seu lindo corpo me perder Siga o seu caminho, você tem onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Raso esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho, você tem onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Raso esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Eu te daria um lugar no meu peito Eu te daria um lugar no meu peito Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Eu não fui nada mais que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam essa minha solidão O sonho O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você A minha estrada A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Do que o seu amor No meu caminho No meu caminho O meu amor Deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim Do que o seu amor No meu amor E o outro amor Deve aparecer E o outro amor No meu amor O outro amor Deve aparecer O sentimento se acaba Quando a gente quer Te dei meu mundo Minha vida Te dei meu amor 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 Eu vou mudar Eu vou mudar Vou liberar Vou liberar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar Vou pensar mais em mim A gente chega de alma transparente A gente joga A gente joga perto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou liberar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Você é a maior paixão Que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta E eu mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços Te mandei gozar Assim como Deus criou Inverno e primavera Ex-mulher e homem A bela e a fera Criou o meu peito Criou o meu peito Só pra te amar Assim como Deus criou Inverno e primavera Ex-mulher e homem A bela e a fera Criou o meu peito Só pra te amar Tenho os olhos Só pra vê-la O meu mundo O meu mundo Criou vida Ao conhecê-la Nos meus braços Quero vê-la Fiz um céu Pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo De sol e calor É praza viva incendiando Meu coração Seu corpo se entranha No meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida Em minha escuridão E quem amar alguém assim Vira um leão do mato Um tigre sem garras Um peixe pisgado A vida é pequena Pra tanta paixão E quem amar alguém assim Vira um leão do mato Um tigre sem garras Um peixe pisgado A vida é pequena Pra tanta paixão Tenho os olhos Só pra vê-la O meu mundo Criou vida Ao conhecê-la Nos meus braços Quero vê-la Fiz um céu Pra você ser minha estrela Água clara Tão cristalina Tão cristalina Molhando a terra Espanhando a gente Eu menino E você menina Botões de rosas Tão inocente Quando as cores Do arco-íris Pintava o céu Seitando o dia Vinha um vento Não sei de onde Daquele vento Que assovia Ai, ai Doce encanto Doce magia Vou nas asas De um passarinho azulado E um pensamento Um dia Ai, ai A saudade Vai me levando Se eu pudesse Eu traria O tempo De volta Pra não Ficar sonhando Quando as flores da primavera Cobria os campos Cobria os campos Com seu perfume Vi o cravo brigar com a rosa E ficar doente Só de ciúme Noite morna De lua cheia Viola em canto De violeiro Eu preciso de você Formosa Querendo ser Teu amor Primeiro Ai, ai Doce encanto Doce magia Vou nas asas De um passarinho azulado Que um pensamento cria Ai, ai A saudade Vai me levando Se eu pudesse Eu traria O tempo De volta Pra não Ficar sonhando Ai, ai Doce encanto Doce magia Vou nas asas De um passarinho azulado Que um pensamento cria Ai, ai Ai, ai A saudade Vai me levando Ai, ai Eu sei que o meu prato é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor É belo que assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor É belo que assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor É belo que assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor É belo que assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes querendo a gente deixa de amar A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tô com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Tento louco Tento louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Correndo de amor Eu estou aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Tento louco Tento louco Tento louco Tento louco Tento louco Vida minha não faz assim Tento louco Tá doendo, me sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tá com raiva de mim. Vindo louco, vida minha não faz assim, tá doendo, me sufoco, meu amor tá com raiva de mim, tá sofrendo. Vindo louco, vida minha não faz assim. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreno. Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver me preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola do meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vá-se embora, Marinho, vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Bem feliz por ter voltado pra minha velha Ouvindo o vento a caminhar sobre o telhado Ando no quarto apalpando objetos Contorno móveis, testemunhas de um passado E foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio embrulhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa o olho e abre o coração Enchei o corte, exala do cinzeiro cheio Igual um tom, teu ando em meio à fumaça Lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade O cheiro forte, exala do cinzeiro cheio Igual um tom, teu ando em meio à fumaça Que lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Busquei pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate e nunca se lembra Me apanha e jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate e nunca se lembra Me apanha e jamais esquece Foste pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate e nunca se lembra Quem apanha e jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate e nunca se lembra Quem apanha e jamais esquece Quando passares por mim E já que não me conhece Quem bate e nunca se lembra Quem apanha e nunca se lembra Quem apanha e jamais esquece Quem apanha e nunca se lembra 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 Música Quero o teu colo e o seu sorriso lindo Tão leve ganho asas com você, tudo é um mistério E quando seus lábios doces me beijam, me elevam até as estrelas Me desligo dessa terra e começo a voar Nesse encanto que vem, não sei como explicar Você é minha vida, minha vida, meu desejo, o meu respirar Se estamos juntos eu não sinto medo pro que der e vier E eu me sinto alguém forte e poderoso junto a você Asseguro que te amo Eu nasci só pra você Minha mente e o meu coração te chamam, vem pra perto Minha vida e minha metade sinto falta do teu beijo É a mágica em minha vida, você é o motivo Quero o teu colo e o seu sorriso lindo Tão leve ganho asas com você, tudo é um mistério E quando seus lábios doce me beijam, me elevam até as estrelas Me desligo dessa terra e começo a voar Nesse encanto que vem, não sei como explicar Você é minha vida, minha vida, meu desejo, o meu respirar Se estamos juntos eu não sinto medo pro que der e vier E eu me sinto alguém forte e poderoso junto a você Asseguro que te amo Eu nasci só pra você Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa